Oração. Novena ao Sagrado Coração de Jesus. Ó meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Sois vós o Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sará, fazei com que. Vós que vedes as minhas angústias e lágrimas, bem sabês de tudo e divino coração. Como preciso alcançar esta graça? Convosco, Mestre, tenho ânimo e alegria de viver. Só em vós espero com fé e confiança. Fazei divino e sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa que terei convosco durante nove dias, eu posso alcançar esta graça que peço a Ti com fé. Como gratidão, passarei ao meu próximo o testemunho da graça recebida, para que as pessoas aprendam a ter fé e confiança em vossa misericórdia. Ilumine meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer e testemunhe o nosso diálogo. Amado Jesus, porque tenho confiança em vós. Aumente cada vez mais a minha fé, que eu possa ser um instrumento do vosso amor. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso vento e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.